Fotografia no currículo. Colocar ou não? Esta é sempre uma dúvida. Existem três perguntas que podem te ajudar a tomar essa decisão. Primeira, a aparência é importante para o cargo? Sim ou não? A aparência é importante se você vai ter contato com o público. Segunda pergunta, você tem uma foto que retrata uma postura profissional e simpática? Sim ou não? E a terceira, a qualidade da foto está boa, com foco e iluminação adequada? Sim ou não? Qualquer resposta negativa a uma dessas perguntas, não coloque a foto. Lembre sempre que toda informação só deve ser incluída num currículo se for para melhorar a sua imagem. É a sua única oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Não desperdice.